Bem-vindos a mais um MMO Drops, o seu programa rápido de notícias e MMOs, RPGs e MOBAs. Eu sou o Marcelo Osgamer e vou falar aqui de Hearthstone, o jogo de cartas digital da Blizzard, que anunciou para breve a sua nova expansão do seu jogo de cartas, o Grande Torneio, que é baseado no torneio de luta de justas, tá vendo aí segurando uma espada, uma justa, aí um pirata num papagaio segurando uma justa, é baseado no World of Warcraft na expansão Wrath of the Elite King, na Cruzada Argêntia. Esse grande torneio vai trazer 132 novas cartas com ogros, piratas, dragões e murlocs. Ele vai ter uma nova palavra-chave nas cartas que é inspirar, que são poderes variados das cartas que vão ser ativados quando o jogador usar o seu poder heróico, o seu poder do herói. Aí vai ativar isso nas cartas. Eles estão com uma promoção de pré-venda de 50 pacotes das cartas do Grande Torneio por 110 reais. E aí vem um tabuleiro também e um verso de carta diferente. Eu achei muito legal esse negócio do Grande Torneio de Hearthstone. Eu estou me empolgando cada vez mais a jogar mais Hearthstone com essas novidades e novos conteúdos aí. O Grande Torneio que vai ser lançado em breve vai ter bastante carta nova e bastante coisa legal. E galera, aproveita para comprar quem quiser na pré-venda isso aí, porque essa promoção de pré-venda vai só até o lançamento. Então é uma pré-venda que será em breve. E é isso aí galera, muito legal. A Blizzard, Hearthstone está dando cada vez mais retorno para a Blizzard, se transformando cada vez mais no jogo importante para a Blizzard. E o Grande Torneio vai ser lançado, deixa eu ver aqui, se eu tenho a data, só um momento. Vai ser em breve, se eu achar a data aqui eu coloco uma informação aqui em cima do vídeo com a data. E é isso, é um jogo free to play e bem divertido. Muito legal, joguem e divirtam-se. É isso aí galera, muito grato pela audiência. Beijo junto a todos, que a força esteja com vocês, assinem o canal e deixem comentários. Valeu, até o próximo MMO Drops. Ah, eu vou rolar o trailer do Grande Torneio que é bem legal, é curtinho. Saca só que é bem legal, vocês vão gostar de ver. De leste a oeste, em busca da glória. No torneio, heróis conquistam a vitória. Cavaleiros em corzéis e guerreiros tão cruéis. Tem monstro perturbando o tempo todo. Tem herói e tem lacaião. Tem pirata e papagaio. É o grande torneio.